e parece que ultimamente todos os games da Ubisoft sempre trazem aí algum ponto que meio que divide a comunidade né então vamos falar hoje aqui sobre Watch Dogs Legion e sobre um desses pontos Ok beleza guerreiros eu sou William Ruff hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco mais sobre Watch Dogs Legion mais especificamente sobre as missões do game beleza só lembrando que esse vídeo aqui ele não vai ter spoilers então você pode ficar bem tranquilo aí se você pretende pegar o game no futuro tá aguardando uma promoção acha que o jogo ele ainda tá meio salgado tá aguardando a promoção pode assistir o vídeo de boa que apesar de eu falar hoje aqui sobre as missões do game eu não vou entrar em detalhes sobre os principais detalhes da trama certo então pode assistir bem tranquilo aí mas antes Claro já convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar Aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e ao final do vídeo Claro deixa aí o teu comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto né a sua opinião é sempre muito importante por aqui caso seja novo por aqui Claro se inscreve aí ativa o Sininho para não perder os próximos conteúdos sobre Watch Dogs Legion a gente fala aqui também sobre vários outros jogos de tiro tático como Ghost Recon Splinter Cell Metal Gear COD enfim se você curte jogos de tiro tático então se inscreve aí ativa o Sininho para não perder nada beleza vamos que vamos bom então senhores lá vamos nós mais uma vez para falar aqui sobre essa noção de repetição que algumas pessoas tem em relação a alguns games Ok eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso no início do ano aliás foi o primeiro vídeo de 2020 né ficou um vídeo bem completo sobre o tema vou deixar no card aqui em cima para que vocês possam conferir também Ok dá uma olhada lá após ver esse aqui logicamente mas ficou muito bom dá uma olhada só que hoje a gente vai falar aqui sobre o Watch Dogs Legion que eu tenho visto algumas pessoas nas comunidades nos fóruns até mesmo em algumas análises algumas pessoas afirmando que o game tem missões repetitivas e tal esse tipo de coisa só que aí eu pergunto a você será que isso é verdade bora ver aqui a gente vai falar sobre isso conforme eu já tinha dito lá no vídeo que eu citei agora pouco é bem complicado fazer esse tipo de análise porque na maior parte das vezes você achar a usar ou não um game repetitivo só reflete né na maior parte das vezes a sua própria percepção sobre o game né E não necessariamente quer dizer que o game de fato seja repetitivo Evidente que eu sei que sim existem games que de fato são repetitivos né E por que que eles são repetitivos porque eles te propõem sempre a fazer a mesma coisa da mesma forma e isso gera essa noção de repetição né E disso acho que a gente não pode reclamar de Watch Dogs Legion porque a gente sempre tem inúmeras opções para poder fazer as mesmas atividades do game né só que aí eu pergunto a vocês será que esse pessoal todo que fala que o game é repetitivo será que eles exploraram essas possibilidades ou será que eles sempre tentaram fazer tudo da mesma forma eu tô perguntando porque eu já vi algumas gameplays desse pessoal que reclama aí e olha é sempre a mesma coisa viu uma reclamação que eu vejo em quase todas as análises por exemplo é que o game ele era muito repetitivo e até mesmo fácil porque dava para fazer tudo com o Drone Aranha né o Drone Aranha era muito OP e tal esse tipo de coisa eles estavam pontuando alguma coisa nesse sentido né E nesse ponto eu meio que concordo né em 90% das missões você pode passar de uma forma bem mais fácil usando o Drone Aranha né E claro que essa situação em algum tempo vai mesmo encher o saco e pode até passar essa noção de repetição para quem tá jogando e como eu já falei agora há pouco essas pessoas por acharem essa mecânica mais fácil né a gente sabe que a maior parte desse pessoal que faz essas análises aí eles precisam roxar o game quem não lembra do caso do Zangado jogando lá no fácil para poder terminar logo fazer as análises e tudo mais então essa galera eles não aproveitam o que o jogo tem de bom ele só procuram a melhor forma ou a forma mais fácil possível de fazer os objetivos e vão para poder terminar da forma mais fácil e mais rápida possível para poder entregar as análises né a gente sabe que é assim que funciona na maior parte das vezes mas aí vai o meu questionamento mais uma vez porque que esse pessoal ao invés de ir buscando sempre a facilidade e a repetição para poder ir ruxando o game porque que eles mesmos não tentam ser menos acomodados e menos repetitivos dentro das mecânicas dos games né de uma forma geral como eu digo né porque eu por exemplo eu tenho jogado hot dogs legion desde o lançamento né e eu posso afirmar para vocês que poucas vezes eu já vi um game que me desse tanta liberdade de ações né seja utilizando armas não letais invadir sem ser visto ou no modo rambo né atirando em todo mundo você pode desenvolver a missão usando as câmeras ali pode hackear tudo no lugar você pode confundir a segurança criar uma distração enfim eu poderia passar vários minutos aqui listando todas as possibilidades e tal e isso porque eu nem citei ainda o principal elemento que torna cada gameplay única que são os diferentes tipos de agente que nós recrutamos ali no mapa né cada um tem suas próprias habilidades equipamentos tem suas deficiências também cada um então além de todos os recursos que a gente tem a disposição que diversificam absurdamente as invasões ainda assim a gente tem essa mecânica específica que é o que torna o hot dogs legion único você não vai encontrar isso em nenhum outro jogo que é esse negócio de você poder recrutar qualquer npc do game isso por si só já torna o game muito diferenciado e muito longe de ser repetitivo só que aí pela terceira vez eu vou fazer a mesma pergunta do que que adianta o jogo te dá tantas opções se você sempre se utiliza do mesmo recurso ou dos mesmos recursos no caso você sempre chega num ponto solta aranha vai lá hackeia o negócio volta foge lógico que você quando terminar um jogo desse você vai dizer que o jogo é totalmente repetitivo mas né vocês estão entendendo o que eu quero dizer estão entendendo não é claro vamos fazer um exercício aqui deem uma olhada nas gameplays desse pessoal que tava reclamando que o jogo era super repetitivo e tal aquela coisa toda vocês encontram por aí facilmente as gameplays dos david jones da vida do combo infinito e tal na maior parte das pessoas que reclamaram muito né que que o game era repetitivo deem uma olhada nas gameplays desse pessoal e a nível de comparação olhem por exemplo as minhas gameplays onde eu tento sempre é testar possibilidades dá uma olhada nas gameplays que eu fiz por aqui que eu postei as gameplays que eu fiz de forma tática sem hud no hard jogando com permadef habilitado né fiz gameplay gravada fiz lives enfim faz esse comparativo e vocês vão entender do que é que eu tô falando e aqui eu volto mais uma vez para dizer que achar watchdogs legion repetitivo ou não é uma questão aí de percepção beleza lógico que também essa percepção tá muito ligada ao próprio gosto pessoal né então muitas vezes o cara joga o game é não gosta né e aí ele pode tranquilamente colocar a culpa por ele não ter gostado do jogo na repetição aliás só abrindo um parênteses aqui para dizer que eu tenho percebido também é que muitas dessas pessoas que vivem afirmando que o jogo é repetitivo elas nem sequer chegaram a jogar o game né elas viram gameplays elas assistiram reviews e tal e tiraram as conclusões delas com base na opinião de outras pessoas e aí aqui fica difícil né Guerreiro porra acho que o mínimo né que a gente espera é que você jogue o jogo como eu sempre digo por aqui é sim muito importante você ver gameplays dos games principalmente se você pretende comprar ele né veja análise veja o máximo possível de conteúdo até porque jogo hoje em dia tá bem caro mas não esqueça nunca de que você só tem real propriedade para falar ou para criticar ou principalmente coisas sutis como essa repetição que eu vejo o pessoal reclamando você só tem propriedade para falar isso se você tiver jogado beleza isso é muito importante assim como também é importante não tentar achar explicações simples para questões complexas né eu sei que hoje em dia é lugar comum isso né todo mundo adora rotular alguma coisa é muito mais fácil você rotular alguma coisa do que de fato tentar entender o que tá acontecendo ali então simplesmente vai lá dá uma olhada numa análise alguma coisa falando de tal tá falando que é repetitivo então é repetitivo mesmo essa merda tá tá ótimo é isso aí não é assim né dizer que esse game ele se resume a invadir hackear e fugir como eu vejo muita gente falando por aí é sinceramente é de sangrar os ouvidos velho na moral se a gente for por essa lógica a gente pode resumir a nossa vida e nascer envelhecer e morrer por exemplo entenderam o ponto não importa o objetivo o que importa é o que você vai fazer para chegar nesse objetivo e é isso que torna a experiência única para cada pessoa seja na vida seja em watchdogs legion tô só fazendo uma analogia aqui mas vocês estão entendendo eu posso dizer por experiência própria que eu tenho explorado cada canto de Londres e nem de longe hoje eu tenho achado esse game repetitivo né é claro que o game tem sim seus momentos de repetição como acontece em vários outros games né algumas missões de recrutamento por exemplo são bem parecidas é não é nada que seja determinante né por exemplo para que a gente possa rotular de vez definitivamente o jogo como repetitivo porque você encontrou algumas missões de fato repetitivas com objetivos iguais e tudo mais ainda assim nessas missões que são totalmente iguais digamos assim não são totalmente iguais mas são parecidas né algumas mesmo assim você tem sempre ambientes diferentes com npcs diferentes com locais diferentes tipos de abordagem diferente o que no final das contas torna a experiência de invadir mais uma vez única só que aí o cara chega para jogar aranha hackeia e foge complicada né e tem outra coisa claro que o game ele não é perfeito eu tô falando aqui especificamente sobre a repetição das missões muito longe de ser perfeito esse game né ele tem vários defeitos sim inclusive eu vou também fazer um vídeo aqui falando sobre os defeitos desse game ele tem vários né que na minha opinião são defeitos aceitáveis digamos assim né as qualidades dele superam sim os defeitos e por isso é um bom jogo mas por esse vídeo aqui a reflexão que eu deixo aí para vocês é que você pode tranquilamente gostar ou não gostar de hot dogs legion é um direito seu beleza jogue e decida por si só agora dizer que é um game fácil e repetitivo aí não faz sentido nenhum sinceramente é isso pessoal e aí vocês o que é que tem achado de hot dogs legion estão jogando estão achando repetitivo comenta aí embaixo beleza bora conversar porque é sempre muito importante a gente tem novos pontos de vista certo a gameplay que você tá vendo rolando ao fundo aqui é desse vídeo eu tô jogando aqui em stealth tático sem hud no hard com permadef habilitado e eu posso dizer a você que definitivamente não tem nada de fácil nisso aqui pelo contrário é bem hardcore beleza então dá uma conferida aí caso não tenha visto ainda porque vale muito a pena vou deixar no card aqui em cima para vocês conferirem se quiserem ajudar ainda mais o canal ganhar recompensas exclusivas por isso então torne-se membro beleza aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui ok clica aqui no botão seja membro e faça parte da nossa tropa valeu falou e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.